Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecanam a força! Unicórnio, mecanam a voa! Comando, mecanam a engenhoca! Mouse, mecanam a rápida! Sasquatch, mecanam a estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha dos Carrinhos Besouro Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legal! Seu destino é a Ilha dos Carrinhos Besouro Os Carrinhos Besouro precisam da sua ajuda! Tem um grande engarrafamento na ilha! Ah, pobres besouros! Não podem ir a lugar algum! Sua missão é liberar o engarrafamento para que os Carrinhos Besouro possam voltar a andar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos nessa! Fazer o gol! Iupi! Chegamos! Ilha dos Carrinhos Besouro Olha só que mecana trilho legal! Vamos apostar corrida nele! Vamos! Vamos! Não vamos poder correr até acabarmos com o engarrafamento ali na frente! Vou analisar! Ia! Ai! O que está bloqueando o trânsito? Eu não posso ver, além de todos, os Carrinhos Besouro! O poderoso Sasquatch vai descobrir... Ah, com licença! O poderoso Sasquatch está passando! Sasquatch, não é uma boa ideia empurrar os Carrinhos Besouro! Eles são muito ariscos! Ai! Não é uma boa ideia empurrar os Carrinhos Besouro, viu? Eles são ariscos! É, eu sei! Como é que podemos acabar com o engarrafamento se não sabemos a causa? Mouse, precisamos descobrir o que está bloqueando o tráfego! Se a gente pudesse voar por cima deles, saberíamos o que está acontecendo! Mas quem pode fazer isso? Os mecanimais podem fazer tudo! Unicórnio! Mecana, voa! Nossa! Puxa! A unicórnio é o máximo! Maravilhosa! Unicórnio! Aham! É isso que está bloqueando o trânsito! O carrinho virou de lado e não pode se levantar! Vamos ajudar o carrinho! Mas como passar pelos outros carrinhos besouros? Eu vejo um caminho! A pista é um grande círculo! Aham! Então, se nós dermos a volta no círculo na outra direção... Nós vamos chegar lá rapidinho! Bom trabalho, unicórnio! Mecanimais, sigam-me! É! Pobre carrinho! Nós temos que virá-lo! Isso não é problema para o poderoso Sasquatch! Sasquatch! Eles são mais pesados do que parecem! Preste atenção no que vou dizer! Eles são mais pesados do que parecem! Eu falei, não foi! Vai ser preciso alguém muito forte para virar esse carrinho para o lado certo! Eu sou o mecanimal para esse serviço! Rex! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio! Eu adoro ver o Rex levantar coisas pesadas! Eita, carrinho pesado! Tá pesado! Rex, você consegue! Vai! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Prontinho, carrinho! De volta ao caminho! Eita! Legal! 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 Engarrafamento resolvido! Aia! Opa! Os mecanimais são demais! Para que será que serve essa pinta engraçada? Parece que temos outro engarrafamento! Ei! Esse é o mesmo carrinho que ajudamos antes? Qual é o problema agora? Por que ele não passa pelos túneis como os outros estão fazendo? Hum, interessante! As pintas nas costas dos carrinhos acendem quando passam pelos túneis! E as pintas sobre os túneis acendem também! Mas os carrinhos têm diferentes números de pintas nas costas! Talvez os carrinhos só possam passar pelo túnel com o mesmo número de pintas que eles têm! É! Eu acho que eu entendi! Um carrinho com uma pinta só pode passar pelo túnel com uma luz! Um carrinho com duas pintas só pode passar pelo túnel com duas luzes! E um carrinho com três pintas... Só pode passar por... Ah, espera! Eu sei essa! Um carrinho com três pintas só pode passar pelo túnel com três luzes! Isso! É o que eu ia dizer! Olha! O carrinho que nós ajudamos não tem pintas! Então, ele não sabe para onde ir! Esta deve ser a pinta dele! Ela provavelmente caiu quando ele virou! Ei, carrinho! Por aqui! Nós temos a sua pinta! Ui! Ai! Ele está muito confuso! Pare! Você está indo para o lado errado! Alguém tem que ir atrás daquele carrinho para dar a pinta de volta para ele! Uau! Ou ele vai causar mais engarrafamentos! Opa! Ele é muito rápido para mim! Só alguém super rápido pode alcançar o carrinho fujão! Posso ser rápida! Eu posso ser até super rápida! Mouse! Mecana rápida! Pelos meus cálculos, a mouse está indo... Muito, muito rápido! Rápida como um foguete! Uhul! Eu adoro correr! Agora, cadê aquele carrinho? Aí está ele! Se vou pegá-lo, vou ter que correr ainda mais! Carrinho, você precisa voltar! Achamos a sua pinta! Siga-me! Vamos lá! Achei! Pronto! Já tem a sua pinta de volta! Agora ele passa pela cancela! Sem mais engarrafamento! Mecanimais! Missão cumprida! Yeah! Podemos apostar corrida na mecana pista? Nós, mecanimais, podemos! Eu dou vantagem pra todos vocês! Fui! Eu vou ganhar, hein? Vamos lá! É! Eu adoro correr! É! Maravilha! Ha, ha, ha! Yuppie! Mecanimais! Hora da missão! Máquinas e animais Divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando! Megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, meganimais Nós vamos conseguir Divirtam-se com os mecanimais Nós somos os mecanimais! Os multipinguins Mecanimais! Mecanimais! Hora da missão! Mecanimais! Bom dia, mecanimais! Temos uma importante missão hoje Seu destino é a ilha dos multi-pinguins Pinguins, ai, que fofo Os multi-pinguins precisam da sua ajuda para construir um íglu maior Pergunta, por que os pinguins precisam de um íglu maior? Ah, vocês vão ver, é uma surpresa maravilhosa Legal, eu adoro surpresas Sua missão é construir um novo íglu para os multi-pinguins Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos! Valeu! Chegamos! Ilha dos multi-pinguins Olhem! São multi-pinguins Criaturas fascinantes, mas por que eles precisam de um íglu maior? O íglu que eles têm parece ser grande o bastante para caber a todos Curioso Como? Eu só ia dizer que não sei por que eles precisam de um íglu maior Obrigada O corujão disse que haveria uma surpresa maravilhosa O que será que é? Pinguins bebês Então essa é a surpresa E é por isso que eles precisam de um íglu maior Para todos os novos bebês Ah, eles são uma gracinha Bom, então vamos construir o íglu Tá bom! Ah, de que são feitos os íglu? Eu sei! De blocos de gelo Temos que encontrar blocos de gelo Não vejo nenhum bloco de gelo Nem eu! Só vejo aquela grande montanha de gelo Vamos, Mecanimais! Vamos lá! Gelo já temos Pena que não são blocos de gelo legais Talvez a gente possa separar ele em blocos Isso! Tá na hora de bater! Eu não acho que bater vai funcionar Bater não funciona Eu não disse pra você A gente pode conseguir quebrar o gelo Se tiver uma ferramenta afiada A gente poderia cortar os blocos Eu sou o Mecanimal pra esse serviço Comodo! Mecana Engenhoca! Ai! Ai! Não! Não! Olha só a minha cuequinha! Ahá! Um poderoso Mecana Sierrote para o resgate! Ah! Está na hora da ferramenta! Blocos de gelo! Legal! Vou juntar os blocos pra fazer o iglu Opa! Esses blocos são pesados Muito pesados pra erguer É impossível! Esqueceu? Nada é impossível para os Mecanimais Hex! Mecana Força! Vai! É impossível para os Mecanimais Vai! É impossível para os Mecanimais Estes blocos de gelo! Estes blocos são pesados Eu adoro ver o Rex construir coisas É... Vem! Ah! 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 Ahavessene Ahavessene Ah, ahavessene Ah! 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 Itvocê Ahavessene Ah-ah-ah Ahavessene Ah-ah! Esse bloco é grande demais para o furo Sasquatch, mandando ver É hora de bater Não bate não Isso é uma ideia ruim Ora, isso foi fácil Bater, funcionou, né? É Escuta Alguém aqui pode ouvir? Rachaduras! O selo está rachando As batidas fizeram ele se quebrar Bater não foi uma boa ideia Vejam, os bebês pinguim vão cair na fenda Temos que salvá-los Não podemos alcançá-los A brecha está aumentando Os mecanimais nunca desistem Mas e se não pudermos evitar que o gelo se quebre? Ah, os mecanimais podem fazer tudo Unicórnio Mecana, voa! O que ela está fazendo? Ela vai usar o seu chifre mágico Adoro quando ela faz isso Ela está congelando a brecha para ela fechar Bem na hora Os pinguins estão salvos Salvamos os bebês e construímos um iglu Mecana, animais Missão cumprida Por que os pinguins não entram no iglu novo? Curioso Eu não sei porquê Como? Eu também não sei É por isso Mais pinguins beber E mais bebês Nós vamos ter que construir outro iglu Mecana, vamos conseguir Mais mecanimais conseguimos E aí Mecana, 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 mecana Mecana, mecana, mecana E aí Mecana, 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 mecana